Bom, primeiro a gente tem que saudar o festival pela iniciativa, porque Lavoura é um filme que quem estuda cinema quer saber dele, quem faz cinema, a juventude sobretudo, que estuda cinema, que faz cinema, que quer fazer cinema, que gosta de cinema, que vai ao cinema brasileiro. E é uma grande oportunidade que o festival está oferecendo de mostrar esse filme. E ainda bem que o Luiz Fernando teve a ideia de passar em película. O filme vai ser exibido como ele nasceu, com a película. Então isso, para mim, tem uma importância muito grande na formação das pessoas. Lavoura é um filme que participa da formação das pessoas. Eu insisto, e sobretudo, da juventude, que está sedenta de informação e sedenta de cinema. E quem viu na época, que viu no cinema e tal, já vi várias pessoas aqui, já vieram falar comigo, que vieram para ver de novo. O filme como Lavoura é um filme que você não pode deixar de vê-lo para você não esquecer que cinema brasileiro é esse que a gente vive. Então, para mim, é muito importante, sobretudo porque eu, pelo menos, faz muito tempo que eu vi esse filme em tela grande. Porque logo depois do lançamento começou a ser feito a época dos DVDs, já tinha a época dos DVDs. Então, nunca mais passou com película. E aqui tem esse projetor em 35 e tal. Então, o Lavoura em 35 milímetros, num cinema grande como esse, eu acho que é uma grande noite para o Festival do Rio e o Festival Luiz Fernando e o Lavoura Arcaica, Raduã, Celto, Leonardo, Medeiros, enfim, estão de parabéns. Muito curioso, é bom registrar isso, que quando o festival chega à maioridade, exibe Lavoura Arcaica. Isso é emblemático para mim. Não sei se eu me fiz entender. Festival do Rio. Aqui você vê o mundo. O maior festival de cinema da América Latina. De 6 a 16 de outubro. Confira a programação no site e nas redes sociais.